Meio Amei, um show de romance Já estou cansada de um falso amor Que por muito tempo me enganou Cansada de um amor dividido Você fica com ela, depois vem ficar com você Eu quero em forma de verdade Posso amor, que é o que você tem Guardado pra mim Vai embora de uma vez Não perdoa o que me fez Quanto tempo me enganou Só que agora acabou Eu tô mandando você Você fica com ele, depois vem ficar comigo É um amor de verdade Não um falso amor É um falso amor Só que agora acabou Só que agora acabou Vai embora de uma vez Não perdoa o que me fez Quando o tempo me enganou Não perdoa o que me enganou Só que agora acabou Acabou Eu tô mandando você O príncipe do piseiro O príncipe do piseiro O rebaqueiro Muito obrigado pelo convite Banda meu amém O príncipe do piseiro